Fala galera! Beleza? JB Sniper na área trazendo mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje galera, eu estou trazendo um guia completo de X-Bow. Vou tentar trazer pra vocês o máximo de informações possíveis a respeito do X-Bow e do X-Bow Scoped. Como liberar, melhor situação pra usar, melhores kits pra usar, melhor munição pra usar e etc. Então galera, eu estou trazendo esse tutorial pra vocês porque muita gente pediu e eu realmente vi que não tem muitos tutoriais desse. Pelo menos eu não achei galera, eu não estou dizendo que não exista. Eu estou dizendo que pelo menos eu não achei muitos tutoriais sobre isso. Então, eu resolvi trazer. Mas antes galera, eu quero passar alguns recados pra vocês. Primeiramente, a partir de agora eu vou passar a colocar a intro da TGS nos meus vídeos. Muitos de vocês sabem que eu sou da TGS, né? Muitos de vocês me conheceram através da TGS vendo o meu vídeo no top 3 da TGS. Mas muitos também não sabem. Ficam falando pra mim, Johnny, por que você não entra pro Machinima? Galera, eu não vou entrar pro Machinima. Eu não estou falando mal do Machinima, claro que não. É uma grande network, mas eu estou muito feliz na minha TGS e não pretendo sair de jeito nenhum dela, entendeu? E é isso. Do futuro ninguém sabe, entendeu? Mas eu realmente espero que eu fique na TGS até o resto do meu canal. Então eu vou passar a colocar a intro da TGS nos meus vídeos pro pessoal saber que eu sou da TGS. Segundo recado, é a respeito do torneio Longas Headshots, galera. Se vocês tiverem dúvida do porquê o seu vídeo não entrou no torneio, ou a qualquer problema que vocês queiram falar sobre o torneio, façam o seguinte, me mandem uma mensagem pessoal pelo YouTube, me mandem uma mensagem pela Battlelog, se você me tiver adicionado, ou se você for da Platum, coloque lá na Platum onde você quiser, exceto nos comentários do vídeo. Eu não vou mais responder comentários do tipo, ah Johnny, por que meu Headshot não entrou? Ah, eu mandei Headshot pra você tal dia e não entrou. Não vou mais. Se você realmente quiser saber, vai lá na Platum, se você for membro da Platum, pergunta por lá. Se você tiver eu adicionado na Battlelog, me pergunta por lá. Se quiser pelo próprio YouTube, me manda uma mensagem pessoal, mas nos comentários não mais. O motivo disso é que tem gente que já é meio agressivo, entendeu? Ao invés de perguntar numa boa, não. Ele já se torna agressivo, já fica fazendo falsas acusações. Não acusações, falsas acusações, como falando que só amigo meu entra para o torneio, o que não é verdade. E sinceramente, galera, eu não sou obrigado a aturar esse tipo de coisa. Eu não sou mesmo, galera. Porra, eu sou legal pra caramba. Vocês sabem que eu sempre respondo todo mundo que fala comigo. Quando tem dúvida a respeito do jogo, qualquer pergunta que vocês me fazem nos comentários, geralmente eu respondo. Eu só não respondo quando eu não vejo, porque eu não sei por que motivo. Não são todas as perguntas, não são todos os comentários que aparecem na box. Então, às vezes, eu não vejo alguns comentários. Se eu não respondo seu comentário, me desculpa. É porque eu não vi. Mas como vocês sabem, eu sempre respondo todos os comentários aí que eu vejo. E procuro ver todos os comentários. Então, galera, a partir de hoje, se quiser saber por que seu tiro não entrou, me pergunta pessoalmente. Não me pergunta pelos comentários, porque eu não vou responder pelos comentários. Beleza, galera? Agora sim, vamos para o tutorial. Mas antes de começar, eu quero mandar um grande salve para o Sniper Wins. Um grande Sniper, muito bom. Grande abraço pra você, cara. Vamos nessa, pessoal. Primeiramente, galera, eu vou falar do X-Bow normal. Que é um X-Bow que possui uma mira cobra. Ele possui quatro flechas diferentes. A Bolt comum, a Gaia Bolt, a Scam Bolt e a Balanced Bolt. Eu vou falar sobre elas mais à frente. Para você liberar o X-Bow, você precisa da DLC Aftermath. Agora eu vou explicar como faz para liberar esse X-Bow aí. Você tem que vencer três partidas do modo Scavenger. Esse modo veio junto com a DLC Aftermath. E é o modo que vocês estão vendo na tela agora aí. Eu já fiz um gameplay analisando esse modo de jogo há um tempo atrás. Assim que lançou essa DLC. Então eu vou deixar aí na descrição o link para o vídeo. Para vocês darem uma olhada se vocês quiserem uma análise mais detalhada desse modo de jogo aí. Mas aqui eu vou falar só o básico. O Scavenger é um modo de jogo onde o objetivo é tomar as bandeiras. Só que a diferença é que você vem sem arma primária, sem equipamento, sem perk, sem nada. A única coisa que você tem é a sua pistola. Você tem que andar pelo mapa e procurar arma. As armas vêm com pouquíssima munição. Então você tem que achar caixas de munição pelo mapa também para recarregar sua arma. Então você tem que vencer esse modo de jogo três vezes para liberar o seu X-Bow comum. Agora eu vou falar do X-Bow Scoped. Que nada mais nada é do que um X-Bow comum, assim como o X-Bow normal, com uma mira sete vezes. Ele não tem diferença nenhuma, absolutamente nenhuma, do X-Bow Scoped. Exceto a mira, galera. Se alguém falar, ah, o X-Bow Scoped dá mais dano, o X-Bow Scoped é mais preciso, não sei o que. Não, é tudo mentira. Ele não dá mais dano, ele não é mais preciso. A única diferença é que ele tem uma mira sete vezes e o outro X-Bow tem uma mira cobra. Você pode usar nele as mesmas flechas que você usa no X-Bow comum. Ele tem o mesmo dano que o X-Bow comum. Ele tem a mesma precisão que o X-Bow comum. Ou seja, galera, não tem diferença nenhuma. Agora eu vou explicar pra vocês como você faz pra liberar ele e vou dar algumas dicas logo em seguida de como liberar mais rápido ele. Como vocês podem ver nessa imagem, você tem que fazer um total de 150 metros de headshots com Sniper Rifles, Assault Rifles e Carbines. Pra quem não sabe, Sniper Rifles são M98B, SV98, SVD, MK11 Mod e etc. Assault Rifles são M416, M16 e Carbines são Scar H, M4A1 e etc. Agora as dicas de como liberar mais rápido. Vamos a parte do Assault primeiro. Você vai escolher uma G3A3 ou uma AN94. Se você não tiver uma, você escolhe a outra, mas a que eu te recomendo escolher mesmo é a G3A3. E os attachments dela vão ser esses que vocês estão vendo aí agora. A COG, Fora Grip, mas Heavy Barrel. Agora vamos mudar o modo de tiro para Single Shot usando a tecla V. O indicador com 3 bolinhas é o modo Full e o com uma bolinha é o modo Single Shot. Agora vocês vão mirar só na cabeça do inimigo e atirar. A G3A3 é uma das armas com mais dano da classe Assault. Se eu não me engano é com mais dano na verdade, mas eu não tenho certeza disso. Então são 3 hits na cabeça no máximo para você matar um cara. Ou seja, vai ser bem mais fácil você fazer essa quest usando uma G3A3 com uma mira dessa a longa distância. Lembrando que os 150 metros que são requeridos são acumulativos. Ou seja, você acerta 10 metros agora, 20 depois, mais 50 depois, você está acumulando esses headshots. Então você tem que acumular 150 metros com Assault Riffles, com Carbines e com Sniper Rifles. Com Sniper é fácil. Provavelmente vocês vão conseguir os 150 metros com um tiro apenas. Um tiro de 150 metros. Não é muito difícil de fazer. Já com as Carbines e Assault Riffles, vai ser mais difícil. Acertar um head de 150 metros de Carbine ou de Assault Riffles não é nada fácil. Então você vai ter que ir acumulando aos poucos desse jeito aí. É o jeito mais fácil de fazer com certeza, galera. Quando você fizer 150 metros com Assault Riffles e com Sniper, você passa para Endiner. Você vai fazer exatamente a mesma coisa. A única diferença é que você vai utilizar uma Escaragar. Eu não tenho certeza se ela é arma com mais dano do que Endiner, mas eu sei que ela tem um ótimo dano e que dá para você fazer uma kill rápida com ela. Então, mesmo esquema do Assault Riffle. Fica de longe, como a Miracog, Heavy Barrel, Forty Grip e vai tentando acertar o cara apenas na cabeça. Agora eu vou falar de cada flecha da X-Bowl. Vou começar falando da Bolt Comum e da Scam Bolt, que são as menos utilizadas. Primeiramente, a Bolt Comum é uma flecha comum. Você acerta no cara para matar. Ela tem um dano bem alto, mas também tem muito drop. Eu não gosto de usar ela, porque ela é para Close Range. E de Close Range, eu prefiro muito mais usar minha arma primária do que um X-Bowl. A segunda é a Scam Bolt. Você atira ela em um devido lugar e ela vai explotar uns caras, se eu não me engano, no raio de 15 metros de onde a flecha caiu. Ela é até boa, mas o problema é que demora muito para carregar o X-Bowl. Então não vale a pena você ficar utilizando ela para explotar os inimigos. Em poucos casos, como Rush, às vezes no Conquest, ela até vem a calhar. Mas em Close Quarter, ela não presta. Para você alterar a flecha do seu X-Bowl, é só você apertar a tecla V. Seu X-Bowl vem com 10 flechas. Você escolhe a melhor maneira para utilizar ela. Se você quiser, por exemplo, utilizar 5 bolts comuns e 5 Scam Bolts, você pode. Se você quiser usar 2 bolts comuns e 8 Scam Bolts, você pode. Ou seja, é com você. Mas você tem que liberar cada flecha. E mais à frente eu vou explicar como libera cada uma. Primeiramente, o X-Bowl Scoped é muito bom, galera. Eu, por exemplo, só uso ele. Há muito tempo que eu parei de usar Mave, usar Soflan, agora eu só uso o X-Bowl. Eu quase sempre uso ele, galera. Só com o Endjiner que não. Com o Endjiner eu ainda prefiro usar o Small, ou o Javelin, ou o Igla. Mas com o Assault, com o Support e com o Sniper, eu estou usando bastante o X-Bowl ultimamente. Com o Sniper, por exemplo, eu só uso o X-Bowl. Com o Assault e o Support, de vez em quando eu altero um pouco. Mas com o Sniper, só o X-Bowl. Agora eu vou falar um pouco por que eu uso bastante ele e qual a melhor maneira de utilizar ele. Primeiramente, você pode jogar de Shotgun no mapa aberto, como o Golfo de Oman, por exemplo. Alvos próximos, você senta a bala de 12. E alvos longos, você bota o X-Bowl e mata. Então, essa é a grande vantagem de jogar de X-Bowl Scoped mais Balanced Bolt. Agora eu vou explicar para vocês o que é a Balanced Bolt. Ela é uma flecha para longas distâncias. Mas quando eu digo longas distâncias, eu não digo longas tipo 300, 400, 500 metros. São longas no máximo 200 metros. A 200 metros já fica difícil de acertar o tiro. Até 150 metros, ela não tem quase nada de Bullet Drop. Só que depois disso, meu amigo, você quase não vê a flecha de tanto que ela cai. Então, para isso que ela serve. Longas distâncias. Então, utilizar ela com o X-Bowl comum não é muito aconselhável. É melhor você usar com o X-Bowl Scoped. Para você liberar ela, é só você matar 50 pessoas com o Sniper Riffles e conseguir 10 headshots de pistolas. Muito simples. Agora, como vocês podem ver nesse vídeo, eu estou rushando de 12, o que não é muito aconselhável para mapas grandes. Só que como eu estou com a minha X-Bowl Scoped, eu posso fazer isso tranquilamente. Porque se aparecer um cara de longe, eu vou ter uma defesa contra ele. E os caras que estiverem perto, eu vou ter muito mais vantagem com eles com a minha 12. Então, essa é a grande vantagem de você utilizar um X-Bowl Scoped. No kit Sniper, não tem muito por que você utilizar o X-Bowl Scoped. E eu vou explicar agora por que. A melhor combinação que tem para o X-Bowl comum, na minha opinião, é o X-Bowl comum com a He-Bowl. Essa combinação, galera, é muito boa. Muita gente não sabe o valor que tem um X-Bowl comum com uma He-Bowl. Às vezes, é melhor até mesmo do que Small e Javelin. Por quê? Porque não deixa rastro. Se você der um tiro de Small ou de Javelin, fica um rastro enorme e o cara consegue te achar. Com o X-Bowl mais a He-Bowl, o cara não vai nem saber de onde o tiro veio. E é bem fácil desabilitar veículos com ele. Tanks e Light Armors, por exemplo, dependendo de onde você acerta, são desabilitados com apenas duas flechas explosivas. No máximo três. Helicópteros de ataque e helicópteros de escolta, por exemplo, são desabilitados com apenas uma flecha explosiva. Independente de onde você acerte, sempre uma apenas para desabilitar e mais uma para destruir. Então, por isso, de Sniper, eu costumo usar muito o X-Bowl mais a He-Bowl, porque quem joga de Sniper sabe que o maior pesadelo de um Sniper são tanques e helicópteros. Principalmente helicópteros. Mas agora, graças a isso, nós temos uma defesa contra veículos blindados. Em um campo aberto, obviamente você não vai conseguir dar conta de um tanque e nem de um helicóptero. Mas em locais fechados, onde você tenha bastante cover, é muito fácil, mas muito fácil mesmo de desabilitar um tanque. Um helicóptero não é tão fácil assim. Sendo que quando você pega o jeito, você consegue acertar bem mais fácil os helicópteros. Para liberar a He-Bowl ou Explosive-Bowl, você precisa de 5 kills com granadas comuns, 5 kills com Underslug Grenades, que para quem não sabe, Underslug Grenades são as granadas atiradas pelo M320 Launcher. E você precisa de 5 kills com C4, o que não é muito difícil de fazer. Na verdade, nenhum dos três são difíceis de fazer. Eu te aconselho a liberar primeiramente a He-Bowl e, segundamente, a Balanced-Bowl, que são as que você mais vai usar. A Bolt comum você não precisa liberar e a Scan Bolt você não vai usar muito, então você pode deixar para liberá-la depois. Então, galera, as duas combinações perfeitas de X-Bowl. X-Bowl Scoped mais Balanced-Bowl ou X-Bowl comum mais He-Bowl. Agora, por que não usar o Balanced-Bowl no X-Bowl comum e a Flecha Explosiva no X-Bowl Scoped? Porque como a Balanced-Bowl serve para longas distâncias, você vai precisar de uma mira para isso. Uma mira 7x está ótimo e a Explosive Bolt tem um Bullet Drop muito grande, então é bom você não utilizar uma mira, porque senão vai te atrapalhar. Bem simples. As duas combinações perfeitas do X-Bowl são essas aí. Então, se você for jogar de Sniper, principalmente se você for jogar ruxando, eu te aconselho muito a utilizar um X-Bowl comum com He-Bowl. E se você for jogar ruxando com armas de curto alcance, eu te aconselho a utilizar o X-Bowl Scoped mais Balanced-Bowl. O grande diferencial do X-Bowl é que ele substitui o seu equipamento. Ele não substitui sua arma primária nem sua arma secundária. Isso torna ele muito bom. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E se vocês gostaram, já sabem o que tem que fazer para mostrar que vocês curtiram esse vídeo e me ajudar a continuar trazendo esse mesmo conteúdo para vocês. Eu sei que o vídeo ficou bem grande, mas é porque tinha muita informação para passar, galera. Então esse foi o motivo dele ter ficado grande assim. Eu espero que tenha resolvido todas as dúvidas de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestão ou qualquer coisa que ficou faltando nesse tutorial, fala nos comentários aí, coloque nos comentários que eu respondo. Eu tentei falar de todas as coisas relacionadas ao X-Bowl, tentei ser claro, mas é aquele negócio, né, galera? Sempre deixa passar alguma coisinha. Então, se eu deixei passar qualquer coisinha, fala nos comentários aí, dá aquele puxão de orelha em mim que eu respondo para vocês. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. E muito obrigado também a todos os inscritos que sempre estão aí me apoiando, com like, com favorito, com tudo aí, com comentário. Muito obrigado mesmo, galera. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Aquele abraço. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?